Só que não foi um boom de vendas, como a gente esperava e precisava. Então, começamos a tocar três negócios ao mesmo tempo. A fábrica, as lojas e a loja online. Viemos insistindo, trabalhando, e o online decolou, mas estabilizou. Então, nós ficamos ali uns quatro, cinco anos estáveis. Não conseguia crescer muito a venda, mantendo o mesmo padrão ali. Falei, bom, eu acho que esse online não adianta a gente esperar muito mais, não. Vai ser mais um canal ali. Mais um canal ali não vai ser a prioridade. Não vai decolar da maneira que a gente ouve falar, escuta aí as notícias. Falei, tudo bem, vamos cuidando dele aí na medida do possível. E na hora que a gente acertar a mão, a gente vê o que acontece. Bom, chegamos em 2014 com as lojas, as lojas físicas, já não estava, a gente já não estava tendo o resultado que a gente precisava. Não compensava ter, né? Não compensava, chegamos a essa conclusão. Então, a gente estava com o negócio deficitário na mão ali, né? Uma rede grande de lojas com a fábrica mantendo ali dois negócios ao mesmo tempo e com o online meio adormecido ali. A gente estava até um pouco desanimado, assim, sabe? Falei, nossa, achei que era mais fácil decolar uma loja online, né? Até que, mais uma vez, recebo uma visita lá na minha empresa de um vendedor de anúncios offline, mas que tinha um amigo que trabalhava com o tráfego pago. Foi a primeira vez que eu ouvi falar essa palavra. Tráfego pago. Falei, mas do que que se trata, né? Ó, você precisa, para decolar seu e-commerce, fazer anúncio no Facebook, no Google, de tal maneira, assim, assim, assado, porque eu uso uma metodologia XXY, que eu tenho certeza que vai dar certo. Falei, beleza. Até então, a gente fazia o basiquinho ali, e-mail, uma arte, uma campanhazinha institucional no Google, Facebook, só social mídia, né? Só orgânico. Só o orgânico ali, o básico. Instagram nem estava muito... Não tinha essa dimensão que tem hoje. Falei, beleza, vamos em frente. Ó, você precisa abrir o gerenciador de anúncios aqui, criar uma fanpage e tal. Falei, vamos lá. Abri, tal, tal. Falei, ó, vou instalar uma tag aí no seu site, tal. O pixel. Falei, pixel? O que seria um pixel, né? De comer esse negócio. É, o que é esse bicho? Para quem está assistindo a gente e não sabe o que é um pixel, né? Basicamente é como se fosse uma câmera de segurança, né? Exatamente. Que vai entendendo e lendo quem está entrando, saindo da sua loja, o que ele está fazendo ali. Então, automaticamente, é ele que alimenta a inteligência artificial, né? Para poder fazer as campanhas. Exatamente. Ele é o dedo duro, né? Exatamente. Ele conta todo o comportamento ali que o usuário teve, né? Dentro da sua loja online. Bom, fizemos o trâmite. Isso era uma sexta-feira. Falou, ó, vou subir as campanhas. Vamos começar a anunciar. Isso em 2015? 15. 15. 15. Música